O senhor tem, de forma enfática, questionado a administração do presidente do CETERB, o Sérgio Xisté. Qual que é, na avaliação do senhor, a grande questão ali no CETERB? Nos últimos anos o Brasil tem passado por uma questão da transparência. Então, não só o município, mas o Estado, a União, hoje tudo é mais transparente, as folhas de pagamento dos funcionários são transparentes, os gastos dos entes da federação são transparentes. E me surpreendeu quando eu fiz a análise do balanceiro de financeiro do Departamento de Trânsito do CETERB, como um todo, do ano de 2013, em que um dos gastos realizados pela autarquia foi um gasto de R$ 1,1 milhão discriminado como gastos para serviços extraordinários. Então, eu acredito que nos dias de hoje, com uma prestação de contas que não nos traz claro aonde esse valor foi investido, e não é um valor pequeno, um valor de que é R$ 1,1 milhão e R$ 100 mil. Então, eu acho que esse balanceiro deveria ser feito de forma mais detalhada, mais explicada, para que tanto os parlamentares quanto a sociedade como um todo possam acompanhar e questionar, porque o dinheiro é público, o dinheiro é do povo, o dinheiro é arrecadado através de multas e outras fontes de receitas da autarquia. Também foi questionada a questão de que, foi um questionamento que inicialmente quem levantou foi o vereador Ivan Atos, mas eu compartilho do pensamento dele de que no ano de 2013 foi arrecadado aproximadamente 7 milhões em multas de trânsito, desses 7 milhões, 5 chegaram aos cofres públicos, 2 é que realmente tem as tarifas e despesas que por lei são necessárias, e desses 5 milhões, somente 3 foram reinvestidos naquilo em que a lei realmente determina, porque as multas de trânsito elas têm destinações específicas, o gestor não pode utilizá-las de acordo com a sua vontade, elas têm que ser utilizadas de acordo com o que o Código de Trânsito estabelece para aquelas finalidades.